Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu vou orar com você e por você, mas eu tenho um direcionamento, sabe aqueles direcionamentos, aqueles conselhos da parte de Deus que nós recebemos, que nós temos que levar durante a nossa vida inteira e nunca esquecer, esse é um deles, esse direcionamento que eu vou te dar nessa noite é um deles, você que já é minha ovelha, que está aqui em nossa rotina espiritual todos os dias e você que está aqui pela primeira vez, eu costumo dizer que eu não acredito em obra do acaso, eu acredito na vontade de Deus, então você só está aqui porque Deus quer falar contigo, eu quero que você preste bem atenção ao que eu vou te falar nessa noite, amém? Minutos atrás, antes de entrar aqui para orar, o Espírito de Deus falou algo muito forte no meu coração, escute, a Bíblia fala sobre um homem chamado Nemias, Nemias, depois que o inimigo entrou na terra de Nemias, destruiu tudo e a Bíblia diz que o inimigo deixou a cidade, a terra na cinza e no pó, Nemias sai da onde ele estava, da terra que ele estava para voltar para a sua terra, porque Deus colocou algo no coração dele de reconstruir aquilo que o inimigo destruiu, que era a sua terra, que era a sua terra, o lugar onde ele nasceu e ele colocou algo no coração de levantar os muros daquela cidade, levantar os muros daquele lugar, Deus colocou esse sentimento no coração dele, e a partir do momento que ele colocou no coração de construir, aliás, de reconstruir, de levantar, de erguer, começou toda a luta, começou todo o levante na vida dele, ovelha querida. Porque assim, ó, quando você passa uma luta, quando você passa uma guerra e aquilo derruba, aquilo acaba com alguma área de sua vida e você fica triste, você aceita, não acontece nada, mas se você colocar no coração que vai reerguer, que vai reerguer aquilo que foi destruído, que vai levantar, ou seja, por exemplo, casamento, relacionamento que foi destruído, a pessoa coloca no coração, eu vou me levantar, eu vou levantar minha vida sentimental, eu vou reconquistar o meu relacionamento. Ou a pessoa que perde algo na área financeira, mas ela diz, eu vou me levantar de novo. Quando a pessoa aceita a queda de algo na vida dela, não acontece nada. Mas quando a pessoa faz como Neemias, que coloca no coração, eu vou levantar aquilo que derrubaram, aquilo que o inimigo derrubou, aquilo que o inimigo destruiu, eu vou levantar. Pode ter certeza que virão as lutas, que virão os contra-ataques do inimigo, porque o inimigo, ele não quer que ninguém se levante. Você entende? Quando a cidade estava destruída, ninguém ligava. Mas quando Neemias colocou no coração, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou levantar os muros dessa cidade. A palavra de Deus, ovelha querida, vai dizer que três homens, três homens, Sambalat. Primeiro é Sambalat. Tobias e Jessen. Sambalat, Tobias e Jessen. Esses três homens se levantaram para tentar desfocar Neemias. Se levantaram para tentar fazê-lo parar a obra. A Bíblia diz que esses homens, eles tinham uma intenção maligna, uma intenção ruim no coração. E eles ficavam mandando o recado para Neemias, quando Neemias estava construindo, levantando, construindo não, reerguendo, levantando os muros. Eles mandavam recados para Neemias. Vem até nós, queremos conversar com vocês. Mas Neemias sabia que aquele recado, que a intenção deles era de travar a obra, de parar a obra, de impedir, de atrapalhar. Escute com atenção. Todas as vezes que você colocar no coração de levantar alguma área da tua vida, que o inimigo caiu, que derrubou, o próprio inimigo vai querer levantar pessoas de longe ou de perto, para tentar te desmotivar, para tentar te atrapalhar, para tentar fazer dar errado. Por isso que a sua força, a força que uma pessoa usa para reerguer algo na vida, tem que ser bem maior do que para começar algo que nunca, que nunca existia. Você entende? A Bíblia diz que aqueles três homens mandavam recados para Neemias. Vem até nós, queremos conversar com você. E Neemias dizia assim, ó, eu estou em uma grande obra. Eu não posso parar. E as pessoas faziam chacota porque era só o muro. Mas Neemias dizia, é uma grande obra. Olha o que o Espírito Santo falou em meu coração sobre isso, ovelha querida. As pessoas que estão de fora, muitas vezes não vão dar valor para os seus sonhos. As pessoas que estão de fora, muitas vezes não vão acreditar naquilo que você está lutando. E elas não precisam acreditar. Quem precisa acreditar é você. Quem tem que dar valor é você. Quem tem que lutar é você. As pessoas olhavam de fora e diziam, é um muro. Ele está levantando um muro. Mas ele dizia, eu estou em uma grande obra. E eu não posso parar. Estou todo arrepiado aqui. A reconstrução da sua vida sentimental é uma grande obra para você. A reconstrução da sua vida financeira é uma grande obra para você. Olhe para aquilo que você tem no coração de fazer e dê valor. E lute. E lute. Não dê ouvido a vozes que vêm para tentar te desfocar, te desmotivar, parar você. Sabe por que o inimigo tenta parar? O inimigo só tenta parar aqueles a quem ele vê que vai ter vitória naquilo que está tentando fazer. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. Hoje o Senhor me traz aqui como profeta para falar para você. Não pare. Não pare o que você começou. Você que está ao vivo aqui agora e você que me acompanhar durante a noite em algum momento. Se você começou uma luta para reconstruir sua vida sentimental. Para você lutar. Para você lutar. Lutar pela sua vida sentimental. para você lutar pelo seu relacionamento. Para você lutar. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito. Você não está aqui por obra do acaso. Você está aqui para ouvir o que eu estou falando. Você está aqui para ouvir esse direcionamento. Você está entendendo? Não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão do altíssimo. Você entende o que eu estou falando? Agora eu lembrei de uma situação que aconteceu. Eu entrei no shopping um dia desse. Eu entrei. Quando você está de carro. Aí você toca no botãozinho para liberar aquele ticket. E aí eu apertei e o ticket não saiu. E aí a cancela abriu. Mas o ticket não saiu. Eu falei agora. Tinha carro atrás buzinando. Eu falei. Eu tenho que eu tenho que passar. Não tenho ticket. Mas eu tenho que procurar alguém. Mas quando eu entrei. Eu falei assim no meu coração. Ah, não quero mais entrar aqui não. Vou embora. Vou procurar só uma pessoa aqui para me liberar o ticket e eu de carro. E aí eu fui para outra cancela para sair. Você vai entender. E eu vi um rapaz. Eu chamei ele. Falei assim. Querido. Fui ali. Entrei. Mas não liberou o ticket. Mas abriu mesmo assim. Mas agora eu não quero mais ficar. Eu quero ir embora. Aí ele olhou para mim e falou assim. Você é o bispo Bruno? Falei. Sou. Aí ele disse assim para mim. Meu Deus. Ele começou a se arrepiar. Ele falou. Estou todo arrepiado aqui. Ele falou assim. Eu recebo suas orações. Ele falou. Bispo. Meu casamento acabou ontem. Meu casamento acabou ontem. O inimigo se levantou. E ali na hora que ele começou a falar. Eu falei com ele. Querido. Eu não acredito com incidência. A cancela abriu. E não deu o papel. É difícil a cancela abrir e não soltar. Não dar o ticket. E eu entrei. Mas desisti. De entrar no shopping. Desisti. Vim agora para ir embora. E agora eu sei porque Deus me trouxe aqui. Deus não me trouxe aqui para eu entrar nesse shopping. Deus me trouxe aqui para eu falar com você. Ele começou a se arrepiar. E se emocionou. Aí quando eu saí. Olhei para ele. Ficou assim. Como se estivesse comemorando. Glória a Deus. Então Deus. Estou todo arrepiado aqui agora. Também. Então eu não acredito em coincidência. Deus. Deus. Ele. Ele. Como é que eu posso falar para você. Deus. Ele promove encontros. Isso aqui que eu estou tendo com você. É um encontro agora. É um encontro que Deus está proporcionando. Para eu ser profeta na tua vida. E orar por você. Assim como eu encontrei ele pessoalmente. Aqui. É pelo. É pelo YouTube. Mas é um encontro que Deus está proporcionando. Porque Deus tem as suas formas. Eu venho como um profeta dizer para você. Não desista. Nemias não parou. Ainda que as pessoas não dessem valor. Achasse. É só o muro. No coração. Na mente. Ele dizia. Estou em uma grande obra. Meu Deus. Estou em uma grande obra. E não posso parar. Escreve aqui agora. Seu primeiro nome. E a frase. Seu primeiro nome. E a frase. Estou. Em uma grande obra. E não posso parar. Não importa se. A sua luta é para. Reerguer sua vida sentimental. Sua vida financeira. Sua. Não importa. Você está em uma grande obra. Dê valor. Lute. Vai aparecer pessoas. Para colocar na tua mente. Você desistir. Que não vai dar certo. Que não é para você. Não desista. Porque Deus não é. Com aqueles que desistem das coisas. No meio do caminho. Deus é. Com os filhos. Que vão até o fim. Se Deus colocou algo no teu coração. Vá até o fim. Porque Deus nunca vai te dar um sonho. Que ele não tem a condição. De fazer se realizar. Você toma posse. Você acredita no que eu estou falando. Da parte de Deus. Eu vou orar por você. Inclusive agora. Antes de orar. Eu quero falar com você. Que está aqui pela primeira vez. Como eu falei. Não acredito em coincidência. Você só está aqui. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Tá? Aqui. Eu não falo de religião. Aqui eu falo de Deus. Somente de Deus. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Você que está pela primeira vez. Eu quero que você se inscreva aqui no canal. Olha aqui embaixo a palavra. Inscrever-se. Em letras vermelhas. São três passos. Muito fácil. Inscrever-se. Você vai clicar. Quando você clicar. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. E logo depois vai aparecer a palavra. Todas. Você clica. Só isso. Clicar em inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Você clica. E logo depois a palavra. Todas. Você clica também. É tudo gratuito. Para que da próxima vez que eu entrar aqui. O YouTube. Ele mande a oração ao vivo. Diretamente para o seu celular. E a próxima oração. É meia-noite. Tá bom? Meia-noite. Eu vou estar aqui com vocês. Em nossa rotina espiritual. Orando. O Salmo 23. Nós vamos orar agora. Você preparou o pão e a água. Quem está aqui pela primeira vez. Não sabia disso. Às 18 horas. Eu peço. Na oração da noite. Para preparar um pão. E um copo d'água. A água representa o Espírito Santo. E o pão. Representa o Senhor Jesus. Vamos orar agora. Eu estou em uma grande obra. E eu não posso parar. Você não vai parar. Porque Deus te chamou para você vencer. Deus te chamou. Para você ter. Para você ter alegria. Para você. Aquilo que você começar. Você ir até o fim. Você não vai ficar frustrada. Frustrado. Deus é contigo. Ovelha querida. Vamos orar agora. Colocar aqui o fundo de oração. Senhor. Nosso Deus. E nosso amado. E querido Pai. Senhor. Senhor. Nesse momento. Eu entro na tua presença. Na maior corrente de oração do mundo. Aqui não é sobre religião. Nunca foi. Aqui é sobre o Senhor Pai. Estamos reunidos. Para buscar o Senhor. Porque acreditamos. Em um Deus vivo. Em um Deus poderoso. Pai. Assim como o Senhor. Deu força às anemias. Para ele terminar. Aquela obra. Aquilo que o inimigo destruiu. Ele colocou no coração. Que ele iria levantar. Mais uma vez. Reerguer. E com a força do Senhor. Ele conseguiu. Apesar. Do inimigo levantar. Tanta gente. Para fazer ele parar. Para fazer ele desfocar. Para fazer ele desistir. Mas. Ele. Se apegou com o Senhor. E sempre ele dizia. Eu não vou parar. Eu estou em uma grande obra. E eu não posso parar. Tua filha não vai parar meu Pai. Teu filho não vai parar. Por aquilo que ele tem lutado. Por aquilo que ela tem lutado. Ela vai continuar. E no final. Assim como o Neemias conseguiu. Teu filho também. Tua filha também irá conseguir. Levante a sua mão assim. Diga assim. Eu creio. Pense agora naquilo que você está lutando tanto para conseguir. E diga assim comigo. Estou em uma grande obra. E não posso parar. Aleluia. Senhor. Consagre esse pão. Consagre esta água. Com teu poder. Com a tua unção. Quando os teus filhos comerem e beberem. Que sejam eles muito, muito abençoados. Fortalecidos. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Ore assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado. Seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino poder. A honra e a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz. Amém. Diga glória a Deus. Vamos trocar o fundo aqui. Ovelha querida. Coma um pedacinho desse pão. E beba. Um pouquinho da água. Vamos lá. Coma um pedacinho do pão. Beba um pouquinho da água. Nenhum inimigo. Nenhum. Nenhum. Adversário. Vai parar você. Porque você está em uma grande obra. E você não vai parar. Amém. Agora que você está debaixo da bênção. Debaixo da unção. Eu quero que você compartilhe. Nenhuma ovelha minha. Vai ficar sem compartilhar. Eu quero que você compartilhe. Com 33 pessoas. Você vai. Você não vai perder. Você vai separar 5 minutos aí. Para Deus. Para fazer isso. Porque existem pessoas. Precisando dessa oração. E de ouvir uma palavra como essa. Não é verdade? Coloque também o link dessa oração. No seu status do WhatsApp. Tá bom? Tá certo ovelha querida? Meia noite nós voltamos. Nossa rotina espiritual. Ó. Te amo ovelha querida. E não esqueça. Estou em uma grande obra. Que não posso parar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu te abençoe. Obrigado.